O que me espanta nessa história toda é o seguinte, você, eu, todos nós aqui, todos nós, a gente sabe onde tem violência, não sabe? Quando você tá saindo de casa, por exemplo, sua mulher não fala, cuidado lá com a rodoviária, tá cheio, tá cheio de peba lá, todo mundo sabe. Cadê a viatura? Cadê a polícia? Cadê? Cadê? Trabalhador, três horas da manhã, não pode tomar um cafezinho, não pode. A rodoviária não é nossa, não é pública, a rodoviária é deles. A rodoviária é deles, eles é que tomam conta. A gente tá ali, somos reféns, trancados em casa. E isso quando ficar trancado resolve, até quando, hein? Até quando? Essas imagens que vocês estão vendo aí, elas não aconteceram numa cidade distante, lá na fronteira desse grande país, não. Aconteceram em Brasília, capital desse país. E não aconteceram numa invasão, lá que agora foi formada, não. Aconteceram no coração da cidade, metros, metros da esplanada dos ministérios. E ninguém faz nada, só quer fazer Copa do Mundo. Copa do Mundo. Como é que um turista pode chegar na rodoviária, hein? Ele vai ser cercado assim também? É desse jeito que a gente vai... Esse é o calor do brasileiro? Essa é a alegria desse país? Ah, gente, tão de brincadeira, não é? Trabalhador, pai de família, 63 anos, não tinha ninguém ali pra defender ele? E quando eu falo ninguém, eu tô falando do Estado. Porque o Estado sempre diz, não reaja, não reaja, não reaja. E o Estado faz exatamente isso. O Estado não reage. Não reage. Até quando? Agora, você sabe o que é superfaixa local? Tá de olho mesmo na questão da saúde pública aqui do Distrito Federal. É marcação cerrada, é o nosso compromisso com você. Já mostramos aqui, falta de médico em todo o DF, superlotação em Ceilândia e muito mais. Vários e vários problemas. Agora, a denúncia hoje vem do Hospital do Gama. O que aconteceu lá? Chuva, 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 muita chuva. O encanamento não deu conta. Água misturada com esgoto, uma sujeirada. Vários corredores, tudo sujo. Quer ver só? Porque no Brasil é assim. A gente precisa chamar a atenção das coisas, infelizmente, depois que acontecem. Já reparou? Não tem prevenção. Depois que a catástrofe acontece, é que a gente vai discutir o assunto, é que a gente fica indignado. Porque pensa comigo, como é que pode uma situação dessas? O cidadão chega, entra na escola. Olha ele entrando aí. Bebe água e aí ele começa. Bate em professor, bate em aluno, aterroriza todo mundo. E o que eu quero perguntar pra você é o seguinte. Como é que a gente deixa isso acontecer? Arthur, o que aconteceu foi que tinha ali alguns policiais, mas eles tiveram que sair, porque existia uma outra ocorrência. E não tem ninguém pra render? Aqui no meu trabalho, quando eu saio, alguém vem. Gente, nós estamos falando de segurança. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de crianças. Todo dia. É só assistir o DF Alerta. A gente sabe que aquela região é perigosa. Existem muitas ocorrências. Por que quando um PM saiu, outro PM não veio? Por quê? Aqui no Brasil as coisas precisam ser discutidas antes das tragédias acontecerem. Mas alguém de repente pode dizer pra mim, Arthur, a gente não pode esquecer que os policiais prenderam. E esse cidadão saiu porque a lei permitiu que ele saísse. Ele estava em liberdade condicional. Esse doido que está aterrorizando a criançada aí. Verdade. Então a gente tem que discutir as leis. Como é que deixa um cidadão desse ficar em prisão domiciliar? A gente está esperando que uma situação dessa aconteça? Você se lembra daquela chacina no colégio do Rio de Janeiro, em 2011? Quantos estudantes foram mortos, assassinados? O que mudou em termos de segurança nesse país depois que aquilo aconteceu? Quando é que o governo vai respeitar os nossos professores? Essa gente competente, essa gente honesta, dedicada, que trabalha duras penas nas salas de aula. Ganhando pouco. E está ali, heroicamente. Eles não sabem se vão voltar pra casa quando começam um dia de trabalho. Falta de respeito, você não acha? A partir de agora, então, chegou o momento. Fábio Porchat vai jogar por você aí de casa. E se ele conseguir acertar todas as perguntas do Jogo dos Famosos, você vai ganhar um monte de presente. Roda a vinheta. Eu já peço desculpas de cara, tá? Aí, aí, aí. Roda a vinheta do Jogo dos Famosos. Uma vinheta de garba e elegância. É, gostei. Fábio Porchat vai aparecer agora na sua tela. Vamos ver. E o lance é o seguinte, você conhece já essa brincadeira, o Jogo dos Famosos. Aí eu pergunto, ai, fulano bebe café na xícara, a glória. Exatamente, por aí vai. Cada resposta correta, você de casa, nossa querida telespectadora. Como é que é o nome da telespectadora? Me falaram 15 vezes. Como é que é? Carol Coimbra? Carol Coimbra. Desculpa, Carol. Onde quer que você esteja? Carol? Carol, o lance é o seguinte, cada resposta do Fábio, você fatura um presente. Primeiro, tem pra você a camiseta da clube, na segunda, o nosso boné, na terceira, o clubinho de pelúcia. Na quarta resposta correta, você leva pra casa o CD Holiday Night Club. Na quinta, tem o convite pra assistir o filme. Ah, que bom. Só que se ele errar a quinta, você perde tudo. Não faça isso. Exatamente. Emoção na sua televisão. Você tá preparado? Vai, não, né? A Cláudia gosta de pôr leite. O Fábio... E aí, poxa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oi, essa foi inédita. Achei, gostei. O russo é fanho. O russo? A Lady Gaga. E aí, meu Deus, tá? Boa, 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 boa. Já ganhou dois presentes aí, Carol. Tá indo bem, você é profissional nisso. Vamos ver. O Roberto é cantor. A Patrícia? Poeta. 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 Vai. O Medina... Essa é péssima. Essa é péssima. Essa é zorra total. O Medina gosta só de águas. O Jô? Só de Ares. Ai, meu Deus. Nossa, essa é a mais difícil. Atenção, essa é a mais difícil de todas. Vamos precisar de toda a perspicácia de Fábio Pochá. Se ele errar essa resposta, ele perde tudo. Não faça isso. E não vai assistir o filme. Não, calma, calma. Nunca mais na vida. Nem quando passar na sessão da tarde. Meu Deus, então daqui a 100 anos. Vai. Eu comprei um smartphone. O Antônio? Cara, pera aí. O Antônio? O Antônio? Eu comprei um smartphone. O Antônio? O Antônio. Se fosse o Edson, era celular e já era mais fácil. O Antônio... Tá na tela do pessoal de casa. Já mataram. É muito fácil. É fácil? Parece o só. Mas aquele é enjouço. Ih! Eu comprei um smartphone. O Antônio? Tá, metido. Eu tava tentando achar o Fagundes e pensar que o Antônio Fagundes comprou, meu Deus do céu. Tá ótimo. Com dica é bom. Com dica tá bom. Mas eu falei pra você agora há pouco que o Wesley Safadão já participou de várias brincadeiras com a gente. Ele é esse cara super bacana, super amigo e que topa qualquer parada. Teve uma oportunidade que nós propusemos pra ele o seguinte, passar um trote pra um amigo. Era o seu amigo? É meu irmão. Seu irmão? É meu irmão. E aí a nossa produção, a nossa repórter ia mostrando pra ele os temas e aí ele inseria... Olha só, ficou engraçado. Bota aí. Não parece que tu pegou uma mulher ontem, macho. Que mulher? Não tá sabendo não. Não foi tu ou foi o Diego? Não, não tem ninguém não, pô. Não há problema. Diz que a mulher usa tentadura e tudo. Tentadura? Ah. O santo tá com a loura, ué. E é? Deixa eu te falar. Tá rolando o chifre, é? Tá rolando o chifre, é? Ele que tá escondendo a mulher, ele. E é? A mulher é lourona, top. Não, e ela não ajudava, porque os temas ali, rapaz, só ia te colocando em apuro, né? Eu tava falando com o meu irmão, aí tentei brincar com o meu primo e ele falou de um amigo nosso, né? Ainda bem que nem um deles, né? Mas nós mandamos pra lá esse vídeo. Ah, isso dá separação e tudo. Eu tenho um recado pra você. Você sabe que tem hora que usar o telefone fixo é muito melhor. E na Vivo, você fala ilimitado. Pra que se preocupar com a sua filha que fica horas e horas e horas no telefone com o namorado? Ou com os minutos que estão acabando na hora de pedir uma pizza? Agora, com o Vivo fixo, você fala à vontade e paga muito pouco. Pra apenas R$ 29,90 por mês, você fala ilimitado com qualquer celular vivo. Ou com qualquer fixo de todo o Brasil. Ó, o Vivo fixo já vem com um identificador de chamada e caixa postal totalmente de graça. Ou seja, você economiza, fala muito, muito mais com comodidade e economia pra toda a família. Ah, você já tem um fixo de outra operadora? Traga o número pra Vivo. Vivo fixo ilimitado. Apenas R$ 29,90. Liga agora, agora mesmo. 0800-020-0991 e saiba mais. E ó, lembre-se, hein? Pra DDD, use o 15. Vivo, conectados, vivemos melhor. E ó, lembre-se, ó. 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 Obrigado.